Eu sou uma pessoa que tenho depressão há muitos anos, mas ela me distrai bastante, ela sabe, a gente brinca e eu gosto de cuidar dela, de dar banho, gosto de pentear, sabe, ela é minha criança. E aí a gente começou a olhar no site da prefeitura para ver se aparecia um cachorro pequenininho, e aí a gente foi olhar, foi ela que escolheu. Como companhia ela é ótima, é importante que o poder público cuide, porque afinal de contas, eu quero ou não, é um cidadão da cidade. Uma coisa boa para a prefeitura, e agora nós temos serviços praticamente na cidade inteira, tanto de castração, como hospital público veterinário, é uma coisa super positiva que a gente tem para oferecer. Bom, obrigada ao pessoal da prefeitura lá do centro de zoonoses, né, que trouxe essa coisa bonita aqui para casa, não é verdade?